Uma marca, uma make Oiê! O nosso vídeo de hoje vai ser uma marca, uma make Vou fazer uma maquiagem hoje usando uma marca apenas de produtos E a marca que eu escolhi foi a MAC Ou MAC Eu gosto muito dessa linha, já uso há muitos anos E eu queria fazer um vídeo pra vocês de uma maquiagem completa usando tudo Desde o hidratante até o finalizador, tá bom gente? Então eu vou começar usando aqui um hidratante da MAC, um cero hidratante Então eu vou pegar um pouco dele e vou usar no meu rosto Ele serve pra trazer blow, hidratação na pele Ele prepara essa pele pra maquiagem Ele pode ser usado sozinho Ou ele pode ser usado antes da maquiagem, tá? Como um preparador Ele não deixa a pele pesada Ele tem um sensorial muito gostosinho Já usa produtos da MAC, já conhece Usou algum ou não gosta de nenhum Ou gosta de vários Me conta aqui porque eu vou gostar de saber A base que eu vou usar hoje vai ser essa aqui A Everywhere Que ela é uma base que funciona como corretivo Eu já fiz resenha dela aqui no canal E ela é uma caneta É uma base que funciona como corretivo Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir colocando pequenas quantidades assim E ir aplicando no rosto, tá? Pode ser com a mão, com o pincel Do jeito que você achar melhor Como eu quero um efeito bem leve Eu vou usar a esponja É um acabamento médio Pra leve Não tem um acabamento pesado Vou aplicar primeiro na metade Pra vocês irem vendo o resultado dela na pele, ó Ela cobre bem, tá vendo? Não deixa o rosto Aquele acabamento ruim Pesado Mas ela cobre bem as manchinhas As vermelhidões do rosto Essa cor que eu tô usando é a NC25 Ela vai dar uma leve oxidada ainda E aí, ó Eu vou passando E se eu quisesse agora Passar mais uma camadinha Como corretivo Eu poderia Já deixar ela ser um corretivo Ela tem essa função Por isso que ela não é tão levinha Sabe aquela base Muito levinha? Eu confesso que eu nem sinto Muita necessidade De ficar passando corretivo aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho Aqui na minha mão Opa E vou pegar Pra aplicar uma quantidade Um pouquinho maior Aonde eu realmente sinto necessidade Que é nesses fundinhos Que eu tenho aqui, ó Agora a gente vai pegar o contorno Esse aqui é o NW50 E aí eu vou preparar Esse contorno Ele é um pouquinho escuro Tem que tomar cuidado Porque senão ele fica Muito marcado Então eu gosto de passar Só um pouquinho E espalhar bem, né? Esquentar ele aqui na pele, ó E fazendo aos poucos Ó E senão Vai ficar marcado Se você já usa a MAC Qual foi o primeiro produto Que você investiu da MAC? Qual que você comprou primeiro? Tem algum que você comprou E arrependeu? Achou que não valeu a pena? Me conta aqui Tomar cuidado Pra não manchar A MAC é assim Algumas pessoas amam Outras odeiam Não é um produto Tão barato Mas também não tá na linha Dos mais caros agora, né? Ele já ficou um pouco mais acessível Eu gosto muito dos produtos da MAC Eu acho que tem um acabamento bonito Tô fazendo tudo bem leve Uma maquiagem bem fresh Pra gente usar de dia Não tô pesando em nada Esse blush Eu amo É o Please Da MAC Ele é um blush cremoso Tá vendo? E tem um acabamento perfeito Gosto demais O acabamento desse blush Vou pegar o pincelzinho Pra gente poder começar a aplicar A maquiagem cremosa Pra quem tem pele madura É muito bom Ela vai deixar a sua pele mais hidratada Então eu gosto muito Olha como que fica natural, gente E esse blush Ele dá Vou deixar até uma carinha de verão Esse blush tá com qualquer tom de pele Tá? Um beijo a mais morena A mais clarinha Ele fica bonito É o Please da MAC Vou colocar aqui na descrição pra vocês, tá? Não tem problema, não Vou pegar aqui essa Essa paleta aqui Um iluminador da MAC Um blush meio iluminador E eu gosto de fazer um Um acabamento com ele Porque eu acho que fica bonito, sabe? Ele dá um glowzinho Pra você não precisar usar iluminador Então eu gosto desse aqui, ó Porque ele já tem um efeito cintilante Vou corrigir a minha sobrancelha Eu não tenho aqui o produto pra corrigir Eu peguei essa paleta aqui da MAC E eu vou pegar esse marrom E vou dar uma leve corrigida Aqui na minha sobrancelha Agora, ó Vou bem devagar E vou penteando Eu gosto de aplicando E penteando Bem discreto Bem devagar A questão é só mesmo Pra trazer aquela cor Eu tô tirando a micropigmentação Pra refazer Eu tenho que ser com cuidado Ó, você vê que já dá uma diferença De um lado pro outro Um pouquinho do iluminador Que é esse aqui, ó É o Soft and Gentle Olha só Que coisa linda esse iluminador Vou fazer até com um pouquinho Aqui com o dedo mesmo Pra vocês verem, ó Vou passar só um pouquinho Só um pouquinho Um pouquinho aqui no nariz Um pouquinho aqui em cima Gosto de colocar um pouquinho aqui na boca Tá? Só um pouquinho E aí Eu já vou pegar E passar um pouquinho dele Aqui na minha pálpebra Principalmente na parte superior Da minha pálpebra Que é pra já dar uma iluminada Eu vou construir maquiagem por cima Mas eu gosto de passar ele um pouquinho Na pálpebra toda Um pouquinho Vocês estão vendo eu fazer aqui, ó Só pra dar uma Uma iluminada A gente tá fazendo a maquiagem Mais pro dia, tá? Então eu vou pegar agora Esse tom Essa paleta Comprei ela Foi um lançamento de coleção deles Tá vendo? Então eu tô pegando esse tom aqui Pra gente fazer o cantinho Eu vou trazer um pouquinho mais pra frente Não vou usar muita maquiagem hoje Vai ser um pouquinho E aí eu vou pegar Um pouquinho dessa aqui Só pra jogar aqui no final Esse tom mais Vai usar muito no inverno agora, gente Esse tom Parece uma arsala, né? Um vinho Não sei como que eles vão dar o nome dele esse ano Na paleta de inverno Mas vai usar muito Então eu vou aproveitar E começar a usar aqui com vocês, tá? Achei ela linda Primeira vez que eu tô usando Tô testando aqui com vocês Essa cor Eu nunca tinha usado essa paleta Com essa cor roxa, né? Mas eu gostei, ó Agora a gente vai pegar um pouquinho dela Pra passar embaixo dos olhos Vou passar um pouquinho Embaixo dos olhos É importante a gente Usar a mesma sombra Que você usou em cima Usar um pouquinho embaixo Só pra trazer um pouquinho De amplitude Pra isso olhar Se quiser vir com um pouquinho dela E fazer tipo um delineado Em cima aqui também pode Só uma Pesar um pouquinho, sabe? Gente, eu falo que vou fazer uma maquiagenzinha leve Não consigo Chega, Simone Vou usar Essa máscara de cílios também Da MAC Que eu gosto muito dela A gente encosta E vem puxando delicadamente, ó Pronto Encosta na raiz e puxa Black Mesh A90, tá? Quem quiser saber o nome Que gosta, né? De pegar os nomes Vou pegar o pó Esse aqui é o Estúdio Fix É o Procept Blanc Ele ajuda muito A deixar essa pele com o Blanc Uma pele bonita Eu gosto muito de usar Ele já vem com a esponjinha Você pode Passar principalmente Nessas regiões Que soam mais, ó Tá vendo que eu não tô trazendo Pra área dos olhos Se você não quiser usar Na área dos olhos Você não use, tá? Ou se você for usar Você vem só com um pouquinho Contorno aqui Acho que é o Dry Fish Corzinha de boca mesmo Tá vendo? Eu gosto muito de passar ele E usar um pouquinho pra fora Você usa contorno de boca? Você gosta de usar máscara de cílios? O que você não gosta de usar na maquiagem? E o que não pode faltar na sua maquiagem? Assim, esse produto aqui, Simone Não fica sem A vantagem da gente usar contorno de boca, gente É que ele deixa a boca maior O batom dura mais, sabe? Eu gosto muito de Dessa pegada, sabe? De batom com contorno Esse aqui é o batom Da MAC também É o Forgotten Bloom Inclusive, ele veio Junto com o contorno Ele parece Meio camurça Mas ele não deixa De ser hidratante Ele é semi-mate Parece, sabe? Mais abeludado Olha como que ele fica bonito E se você quiser também A MAC tem os Glosses também, ó Eu até comprei ano passado Eu vou usar esse aqui, ó Que tem a mesma cor Só pra trazer um brilhinho Pra nossa boca, ó Então, se você não quiser Ficar sem brilho Você pode usar Que é o mesmo tom Olha que bonito que fica, gente E a cerejinha do bolo Você pode usar um fixador Esse aqui também, ó É o Steffin Gente, eu tô sem óculos Pelo amor de Deus Sem óculos não chega nada Esse aqui é o Steaming Spray Bruma fixante Tá? Muito bacana A minha já tá até acabando Deixa eu ver se vai ter aqui Tá, tem Pronto Distante do rosto Um pouquinho Espirra Aí ela vai ficar molhadinha Você tem que esperar um pouquinho Pra secar Você corta Deixa eu soltar esse cabelo, né Pra gente ficar mais bonita Gente, fala sério Ai, meu Deus A gente maquiada é outra coisa, né Acho que a gente não pode depender Da maquiagem Pra gente se sentir bem Mas a maquiagem tem esse poder De nos fazer se sentir bem Você concorda comigo? Olha que pele Gente Eu queria que vocês vissem A minha pele ao vivo aqui Quando você usa Tudo de uma marca Só o resultado é outro A pele A minha pele Qual a sensação que eu tô agora aqui? Tá aquela pele aveludada Sabe? Aquela pele Com aqueles pelinhos Eu não tenho nem pelo Mas assim Tipo veludo mesmo Pra vocês entenderem Tá muito bonita a minha pele Muito bonita mesmo Ficou linda Eu amei Eu amo usar só uma linha Pra fazer a maquiagem Porque realmente O resultado é diferenciado E aí Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Você já gosta da MAC? Não usa MAC? Gostaria que eu fizesse Outros tipos de vídeo Assim Uma marca Uma make Qual marca Que vocês gostariam De ver por aqui? Se você gostou do vídeo Eu espero que você curta Que você compartilhe Com as suas amigas E você também possa me seguir Lá no Instagram Arroba Simone Unissal Oficial A gente conversa muito por lá Vocês vão ter oportunidade De ver o meu dia a dia Muito bacana Gente Muito obrigada Pela companhia de vocês Por terem ficado até agora Que Deus abençoe você Sua casa Sua família Se ame Se cuide Não pode comprar maquiagem da MAC? Não tem problema Compre qualquer uma Que você pode Sabe? Mas o importante É você se cuidar É você não usar desculpa Ah não posso Então por isso Eu não vou comprar nenhuma Não Compre aquilo que o seu bolso Pode pagar E vai ser feliz Do jeito que você pode Tá bom? Deus te abençoe Até o próximo vídeo Até a próxima dica Se Deus quiser Tchau